Nesse vídeo nós vamos orientar como colocar um limite de talhão ativo ou inativo. Acontece às vezes de ter criado um limite, mas ele não apresenta visualmente nos talhões em mapa. Isso acontece porque o limite foi configurado como inativo. Então aqui nós vamos em configuração, talhões, vamos selecionar qual talhão nós queremos estar alterando o limite. Vamos aqui clicar em detalhes, viremos aqui em limites. Possui um limite ativo, nós vamos ver mais detalhes dele. E aqui tem o status, onde a gente pode ver que está ativo. Caso a gente mude para inativo e salve, quando voltar em detalhes do talhão, o talhão não vai apresentar mais os seus limites. Então, quando você estiver em mapa, lá no início, você também não conseguirá visualizar esses limites do talhão. Caso vocês queiram retornar esses limites ativos, nós vamos vir em limites, vamos em mais detalhes, trocar para ativo e salvar. Então, quando você vier em detalhes do talhão, os limites vão estar apresentando e quando vier também em mapa e procurar em talhões, o talhão que nós estávamos editando, os limites também vão se encontrar aqui. Tanto o externo, quanto os internos.